Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo motoqueiro para o nosso canal, sim, é o canal mais motoqueiro do Brasil e hoje eu trago mais coisas de He-Man e os Mestres do Universo Coleção Ordens, muita gente reclamando, aquele pessoal que não tinha conseguido pegar agora está conseguindo está aparecendo no site da Rehap, da PB Kids, no Amazon, num sortido bem safado mas o problema é que os preços também aumentaram, de 150 a pau o Gato Guerreiro foi para 300 e por aí vai e é assim que deve ocorrer porque as coisas todas acontecem desse jeito ao longo da coleção, se vocês derem uma olhadinha lá, Esqueleto Battle Armor que lança agora em 2021 já tem cabeça extra, mão extra, as coisas vão ficando mais caras e eles vão percebendo o ouro que tem lá mas eu trouxe hoje uma coleçãozinha também da Mattel, de He-Man e os Mestres do Universo bem menor, da Mega Construx antes de chegar na coleção Mega Construx, preciso apresentar algumas coisas que eu trouxe aqui para comparar primeira coisa, trouxe aqui He-Man e o Gato Guerreiro Funco que eu comprei lá com o Tadeu, de onde? Gato Penzendols, lá Tadeu da Penzendols a hora que eu vi, eu falei, puxa vida viu, caramba, bem pesadinho bem legalzinho e era o único lá, Paulo Fachini ficou sem porque demorou para pensar nisso né e trouxe também o meu Rotom Vintage Vintage, para a gente comparar trouxe aqui o que chegou hoje, o meu Homem Fera Origins que está aqui também para a gente fazer uma comparação de tamanho trouxe também Gatinhos, Gato Guerreiro e Pantor da Loyal Subject e que mais? Ah, e trouxe aqui a Mulher Maravilha Minicor que eu ganhei, não foi a patroa não, a patroa fala Ah, fui eu não, é minha Mulher Maravilha Comics Minicor que eu ganhei lá no sorteio do canal Catálogo Geek lá do Jarbas, aquele barbado que parece o Edmota ele estava lá numa entrevista com o Walter da Shogun Livraria, onde você encontra coisas de mangá Iron Studios, Bandai, Banpresta e outras coisas lá e eu ganhei no sorteio e o Walter super gentil, como eu postei no Instagram além de mandar figurinha, ainda mandou broches mandou cartinha, marcador de livro e tal mas também está aqui para a gente fazer um comparativo de tamanho antes ainda da gente chegar vou mostrar arrisquei e comprei esse encadernado da She-Ra do Netflix já saíram alguns, esse aqui chama Legend of the Fire and Priestess isso é a lenda da Princesa do Fogo, do Fire e Princess então é um encadernadinho e tal traço bem do desenho animado eu falei, vamos ver o que sai aqui então, para você que lê em inglês e gostou da animação do Netflix vai fundo você que não lê em inglês e tal aqui está no inglês bem primário e tal mas lê mais ou menos, vai bem agora se você não gostou da série do Netflix esse aqui é mais um capítulo, vamos falar da série então pensei que fosse me surpreender achei legalzinho tudo, até porque eu gostei da série mas não é nada demais então os outros encadernados talvez eu não pegue mas está ok, para quem gosta de Motu, gosta de She-Ra inclusive a arte da capa eu gostei bastante está aqui e aí ah, tem umas das caixas antes aqui eu falei da Mulher Maravilha Minicor ela vem com a artezinha do Márcio 1 e tal essa aqui o gato não vai nem aproveitar porque é muito pequena ah, tem essa aqui, talvez o gato entre nela que é a caixinha do Funko falei outro dia, num outro vídeo os Funkos, não só os Pops, mas os outros são cada um tem uma numeração então, aquela história para o vendedor não sabe quem é o personagem você chega lá e fala olha, eu quero 991, 992 e aqui atrás na caixa esse aqui é o número 84 e atrás tem outras figuras já lançadas então tem Esqueleto, Webster, Mosquito Cyclone, Tunglesher a Feiticeira, He-Man e o Príncipe Adam mas já foram mais lançados tanto que eu tenho até que um amigo aqui do canal me mandou de presente há uns anos atrás o Esqueleto Battle Armor então mais uma caixa vai com os gatos também pega gato isso e aí você é só para olhar, não é para encher o saco não, gato a Covid está aqui do lado aqui tem os blisters aí que chegaram um é do um é do Homem Fera e o outro é do Scare Glow então, arts isso aqui é mesmo com blister, art, né o Scare Glow mostrou outro dia na live lá que eu fiz com o Marcio do Flins brilha no escuro legal pra caramba e as revistinhas aí já percebi que cada wave aí vem com a mesma revistinha pra todas as figuras muita gente falou puxa, mas não tem diálogo por que será? porque a Mattel é preguiçosa ela não quer fazer um diálogo pra cada país então manda sem diálogo porque daí dá pra vender em qualquer lugar não tem que ficar mexendo nas coisas então agora tem uma coleção de revistinhas iguais aí quem quiser a gente dá de presente mas vou dizer que não vale muita coisa a historinha não legalzinha tudo mas nada demais bom, coleção mega com os truques entrei nessa graças ao padrinho dessa coleção aqui em casa que é o senhor Kiko Sbroglia que me introduziu nessa jogada toda então primeiro chegou aqui em casa um pack que vinha Tila Esqueleto Homem Fera He-Man e vinha também o Faker que tá aqui embaixo depois peguei a Patrulha do Vento Patrulha do Vento que tá aqui tem o mesmo esqueminha da outra Patrulha do Vento Vintage da Classics também a âncora aí também sai igualzinha toda bem detalhadinha toda bonitinha e essa coleção Mega Construx é uma coleção bem pequenininha e muito puxada pro Lego inclusive as pecinhas são muito parecidas com o Lego então você tem que montar isso aí vem tudo desmontado e você vem com o manual e você monta a Patrulha do Vento já veio se eu não me engano com o Esqueleto e veio com o He-Man também e por último chegou aqui também presente do Kiko enfim chegou pra mim o Rotom que é aquele veículo que tem o giro aqui que eu vou mostrar pra vocês já e o Aquático que vem ah e vem também na mesma caixa aqui o He-Man com o Gato Guerreiro então essa é a caixa também até nisso até a arte da caixa dos Mega Construx que são bem legazinhas e eu já tinha esquecido como montar Lego essas coisas era divertido depois de um tempo você vai ficando velho vai ficando preguiçoso mas quando eu montei a Patrulha do Vento que é maior e montei com a patroa aqui o Rotom puxa vida até os bonequinhos vem desmontados então aqui até a caixa do Mega Construx vem com arte em breve aí ainda tem então tá chegando aí Zodak a Feiticeira Branca o Esqueleto Battle Armor que é esse que tem igual esse aqui que tá o Funko aqui o Pantor aquele aquele apoio de armas que tinha no Castelo de Grayskull e o Point Dread que é aquela outra nave que ficava no topo do Castelo de Grayskull às vezes lá nas histórias nas histórias do He-Man e os Mestres do Universo então bem legalzinho a caixa o manual acho que ainda tá aqui dentro tá aqui o manual vem bem detalhadinho cheio de coisinhas inclusive com propaganda até os bonequinhos você tem que montar tão divertido muito mais divertido do que eu achei que fosse parecer mas bem legalzinho então uma coleçãozinha bem pequenininha e tão muito parecida com o Lego mas também muito diferente porque os bonequinhos são super articulados são bem legaisinhos aqui eu coloquei com o Castelo de Grayskull que eu comprei no Mercado Livre feito de 3D já mostrei isso num vídeo a portinha inclusive abre aqui e coloquei aqui pra gente comparar em cima do Castelo de Grayskull o a Patrulha do Vento que o Dea Jesus o Jesuíno me deu de presente então você vê a Hot Wheels ainda é menorzinha é menor do que essa do que essa Mega Construx então que é bem detalhadinha pra essa proposta o esqueleto o He-Man são muito muito legais porém a surpresa quando chegou esse pack aqui do Rotom e do Gato Guerreiro foi o Gato Guerreiro muito mas muito legalzinho eu já tinha ele aqui ó o Gato Guerreiro da Loyal Subject inclusive também com o Pantor até o meu esqueleto tá até aqui em cima do Pantor Loyal Subject porque ainda não tem o Pantor Mega Construx não saiu ainda então ele é ainda menor que o da Loyal Subject mas ainda assim mais articulado sei lá tem um um sabor de He-Man e os Meso Universo muito maior apesar de ser tão legal quanto e botando aqui o castelo um pouquinho de lado só pra gente mostrar o que eu estou falando o He-Man fica aqui as figurinhas são muito legais são muito bem feitinhas e aí eu montei o Rotom e botei o Aquático pra quem lembra do Rotom eu não tenho o Classics tá eu tenho aqui só o Vintage e esse aqui eu não lembro se o Classics faz esse giro mas aqui você monta todo ele embaixo tem a rodinha que faz com que o negócio gire assim como acontecia com o Rotom Vintage e provavelmente acontece a mesma coisa com o Classics mas a diferença de tamanho é grande mas o pequenininho é muito simpático e ainda tem um disparador aqui a hora que você aperta aqui ele dispara a pecinha que está na ponta do da metralhadora aqui do Laser só não vou fazer isso agora porque se eu disparar um dos três aqui um dos três gatos pega então não vou disparar mas é bem legalzinho tá muito ó bem legalzinho e se a gente comparar já comparamos Rotom com Rotom mas se a gente comparar o Gato Guerreiro Loyal Subject com o Gato Guerreiro Mega Construx e com o Funco tá aqui ó tá aqui se comparar então com o Gato Guerreiro Origins ou com o Classics aí fica um negócio ainda maior mas é uma alternativa tem muita gente que torce o nariz pra essas coisinhas aqui e tal mas tem sabor de infância esse negócio de montar de novo fazia muito tempo que eu não montava nada e dessa coleção tem várias figuras saíram várias coisas anunciaram várias coisas Battle Ram algumas coisas e também já já saiu pra venda o Castelo de Grayscale mas 250 dólares imagina pra montar isso aqui já me deu um pouco de trabalho imagina um Castelo de Grayscale todo desmontado ele vem tudo em saquinhos pequenininhos pra montar então o resumo é mais ou menos esse e quando a gente põe aqui ó de novo a Patrulha do Vento Hot Wheels com essa aqui se eu comparar então com a Classics que tá guardada tá lá em cima do expositor não quis mexer porque tem muita coisa lá tem que tirar um montão de boneco da frente aí sim a coisa fica muito grande mas é mais uma alternativa dessa coleçãozinha Mega Construx você encontra aí também no site da PB Kids ReHap e companhia eu vi que custa uma ordem de 200 reais e é uma coleção assim como a coleção Ornis que tá nascendo agora crescendo agora essa coleção Mega Construx também praticamente começou agora você encontra ainda o pack com as figuras você ainda encontra esse packzinho do Rotom com o Gato Guerreiro então é uma alternativa simpática que ocupa pouco espaço e também mais barata e dá pra fazer um montão de coisa dá até pra você ter um castelinho de grace que eu comecei aqui que eu mandei fazer comprei ele 3D no Mercado Livre e fica perfeito com essa escalinha aqui Mega Construx espero que vocês tenham gostado Alexandre gratidão adorei o busto do Luigi agora tá aqui junto com o meu Mário viu muito obrigado a gente se encontra em breve num próximo vídeo até mais tchau tchau